O Flamengo foi fazer uma visitinha ao Goiás, é a menor cerimônia, Leandro passou pra Sócrates, que retornava ao time depois de oito meses. O doutor tocou pra Quita, que chutou na saída do goleiro. Flamengo 1 a 0. No Flamengo, Quita número 9. E olha só a tabelinha do time do Flamengo, Bebeto passou para Andrade, que devolveu a bola pra Bebeto. Ele se livrou do marcador e cruzou na medida para a cabeçada de Quita. Gostou? Então veja aí de outro ângulo. Flamengo 2 a 0. Sócrates estava demais, até roubar a bola ele roubou. Olha, essa aí deu um bom contra-ataque. Bebeto passou pra Júlio César, que sofreu falta na entrada da área. Acompanhe. E sabe quem bateu? Ele, Sócrates. Um golaço. Vamos ver por baixo esta cobrança. É o primeiro gol do doutor com a camisa rubro-negra. Flamengo 3 a 0 aí. Até o goleiro Zé Carlos estava participando das jogadas de gol do Flamengo. Nesse aí, e nós só temos com a câmera de baixo, ele passou rápido para Quita, que lançou Vinícius. O goleiro Eduardo Costa cortou, mas a bola sobrou para Quita, que marcou o terceiro gol dele na partida. Final, Flamengo com 7 pontos. 1, 2, 3, 4, Goiás. Para a cobrança de falta, querendo o primeiro gol do time do Flamengo. Apertando o circo. Está bem bola na área. Subiu a cabeçada e o gol! Gol! O Fernando! Na cabeçada, Fernando botou a bola para dentro. Os ceianos reclamaram, mas o árbitro confirmou. Fernando, camisa meia dúzia. É zagueiro, mas sabe o que é disso. É disso que o Deus gosta. É isso aí, Januário. A pressão do Flamengo, a cobrança linda do Djalminha. O Fernando subiu como quis. Disseram os goianos. Cruzamento, aberto, procurou, encontrou, poupou, ajeitou. É agora, tira a zaga. Botou o Júnior, já cabe, está ali, bateu de esquerda! Faz a fita, vai para a linha de fundo, procura Caucho no meio. Ainda o Ailton brigando por ela. Recebeu o Caucho, penetrou, bateu para fora! A resposta do Flamengo, Renato, arrancou. É agora, pintou o gol, chegou, bateu, defendeu o zagueiro! Foi o número 3, Richard, quem tirou? É agora, dominou, Túlio, ajeitou, limpou, bateu, Zé Carlos botou, defendeu o Zé Carlos! Renato, Renato, e a torcida do Flamengo grita, olé! Ailton! E o Neutinho deu um soco na cara do Renato. Deu um soco na cara do Renato. Renato! Flamengo campeão! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sei que eu hei de ser. É o meu maior prazer ver o brilhar. O Flamengo correu atrás do gol desde o início. Júnior cobra o escanteio. Kleber vai lá em cima e segura. Olha aí por trás, a cobrança do Júnior vem de guerra. Outra vez o Mengão no ataque. Jogada pela esquerda com o Pia, Anélio, agora Zinho. Bom momento no Flamengo. Grande defesa de Kleber. Repare só, bem transada a jogada. Um bom tiro de Zinho. E a defesa aliviou. Pelo sim ou pelo não, pra escanteio. De novo o Flamengo. Charles, Paulo Nunes por cima. Mais uma vez por trás. Agora é a vez do Goiás. A tentativa de Wallace. Bom chute ali do meio da rua. Boa defesa de Gilmar. Flamengo de novo no ataque. Júnior lá pela esquerda. Vai levando livre. O cruzamento sai curtinho. Zinho de novo. Kleber mais uma vez. Salva o Goiás. Repare, muito bem colocado o goleiro goiano. E a torcida do Flamengo dando aquela força. Outra vez Pia na esquerda. A cabeçada de Gaúcho sai à esquerda do goleiro. Agora perigo mesmo foi aí. Nessa cobrança de escanteio. Olha a cabeçada do Gaúcho. A trave salvou. O Paulo Nunes esforou. A tentativa de Gotardo. O Wilson, o zagueiro, alivia. Atrasando para o Kleber. Reparem, só acompanhem por trás. Vale a pena. O gol estava amadurecendo. Só isso. Agora é a vez do Goiás. O Wallace faz o lançamento nas costas do Gotardo. O Augusto chega. Mas o Gilmar vai lá e tranquiliza. De novo o Flamengo. De novo o Júnior. Na cobrança de falta. Kleber. Para fora. Para escanteio. Salvando de novo o Goiás. Olha a cara do Paulo Nunes. Agora se o Goiás tinha o Kleber no gol. O Flamengo mostrava que tinha o Gilmar. Acompanhe só. Nessa roubada de bola aí no meio campo. O Gilmar mostra serviço. E aí não deu mais nada. O Goiás tenta de novo. O Rubens Carlos cruza. O Wallace tenta. De virada. Gilmar. De tanto tentar o Flamengo tinha que marcar. Jogada de Nélio pela direita. Ele encontra Zinho lá no meio. O Zinho descobre quem. Gaúcho que voltava ao time. A bola ia entrar. Não ia. Mas o Paulo Nunes chega lá e faz. Faz o dele. Aliás o gol que ele ofereceu para o filho. Que nasceu hoje. Gol de Paulo Nunes. Flamengo 1. Goiás 0. Olha aí por trás. E entrar em Paulo Nunes. O Cidano Flamengo faz a festa. E os jogadores também. Agora já é segundo tempo. Jogada de Pia pela esquerda. O cruzamento sai. Zinho tenta. Estoura na zaga. E ele fica desesperado. De saia justa. O Flamengo atrás do segundo. Charles no toque para Paulo Nunes. Ele busca quem. Ele. Gaúcho. É o gol. É o segundo gol do Flamengo. Primeiro de Gaúcho no jogo. Acompanhe por trás. Aí não tem perdão. Perla esquerda na bola. Dois Flamengo. Zero Goiás. E a torcida. E o Gaúcho. E o Baiano. E o Nélio. Olha o Flamengo de novo. Júnior. Gaúcho. Pia lá na esquerda. O cruzamento sai. O goleiro defende. Outra jogada de Pia. Cruzamento para Gaúcho. Na cabeçada. O Júlio César ajeita para o Zinho. Zinho. Cisca para lá. Cisca para cá. Não dá para chutar. O Nélio chuta. Agora desviar a zaga e quase entra. Agora é o Nélio. Escapando pela esquerda. Já dentro da área. Acompanhe. O Vladimir vai lá e faz falta. E falta dentro da área. Você sabe. É pênalti. O Vladimir sabe também. Mas ele na hora, né? Fazer o quê? Pênalti contra o Goiás. Gaúcho vai lá. É o terceiro gol do Flamengo. O segundo dele no jogo. Três Flamengo. Zero Goiás. O Júlio, velho de guerra, está querendo fazer o seu. Tentou. Não conseguiu. Mas foi bonito o lance, hein? E na cobrança do escanteio, a bola acaba sobrando para quem? Para o Gaúcho. Ele tenta, mas não dá. O Kleber defende. A zaga devia. O Fabinho fez a maior besteira nesse lance. Olha só. Atrasou mal. O Gotardo falhou. O Cacau foi lá e faturou. É o gol do Goiás. Flamengo três. Goiás um. Placar final. O Flamengo a um empate da classificação. Goiás e Flamengo em Jatai. O Flamengo melhor entre os clubes cariocas. Venceu mais uma. Três a um. Marques fez o primeiro gol. E Bebeto chutando cruzado aumentou no segundo tempo. Jax descontou para o Goiás. No final, Bebeto ainda mandou uma bola na trave. Fábio Baiano encheu o pé. Três a um. O Flamengo está em sexto lugar. O maior público do campeonato brasileiro. A maioria torce contra ele. Mas o baixinho faz a diferença. Na primeira vez que recebe a bola, Romário passa a Fábio Baiano. Que manda para Lúcio, que deixa Sávio na cara do gol. O goleiro Kleber perde uma invencibilidade de 274 minutos. No primeiro tempo, o travessão impede o primeiro gol. O Goiás pressiona tentando o empate pelo alto. Aos quatro do segundo tempo, Sávio sofre o pênalti de Marquinhos. Romário bate e marca, mas o árbitro manda repetir. Ele muda o canto e confirma o primeiro dele no brasileiro. O Goiás desconta com Aluísio, também cobrando pênalti. Só que Romário garante a festa para quatro mil torcedores. No cruzamento de Maurinho, ele manda no canto, de cabeça. Três a um, Flamengo. Romário está inspirado. Ele marca um golaço cobrando falta. O terceiro dele, o quarto do Flamengo. Que consegue a segunda vitória no brasileiro. Viva o Flamengo! Viva o Flamengo! Viva o Flamengo! O meu maior motivo de querer ficar é esse aí que vocês estão vendo. É mais uma demonstração que não é só no Rio de Janeiro que as pessoas querem que eu fique. Mas é de novo. Agora com o Leonardo Inácio. Começando o lance. Vem o cruzamento. Olha que bola perigosa! GOOOOOOOL de Iranildo do Flamengo! Nós vamos chegando à marca de dez minutos. Iranildo cabeceou para o chão. Complicando a vida do goleiro. O bom cruzamento que veio na cabeça do Iranildo. Não precisou nem subir. Goiás vai para o ataque do cruzamento do Araújo para o Fernandão. Ele brigou por ela até que o Luiz Alberto chega e isola. Reinaldo corre atrás da bola. Vai tentando envolver e consegue! Ficou o Reunador no segundo! GOOOOOOOL! O Reinaldo do Flamengo! Ele brigou, lutou e ganhou do Fábio. Aí ficou na cara do Harley. E aí não teve problema. Veja como o Fábio chegava parecendo que ia dominar. O Reinaldo usou ali um pouco o braço para que a pouco o Wright fala. Mas o fato é que ele foi mais esperto, ficou na cara do goleiro, olhou e definiu. Errou tudo na saída de bola. Dá a chance do Flamengo tentar o contra-ataque. O Rodrigo queria falta, o Juiz deixou seguir. E vem o time do Goiás. Araújo faz a tabela. Chega bem o Marquinhos. É bom jogador. Bate forte. Vai arriscar. Bateu cruzado! BOOOOOOOL! Do Goiás! Acompanha o chute do Marquinhos. Parece que a bola bateu no Leonardo Inácio. Exatamente no Leonardo Inácio. Ela bate e vai para o fundo do gol. Resta saber se o Paulo César de Oliveira vai interpretar que o Marquinhos tentou um gol direto. Ou se dá gol contra para o Leonardo Inácio. Soa. O Beto Cobit tomou uma pancada no rosto agora. Não gostou. O time do Flamengo chega, lê, toca na direita para o Maurinho. Ele vai para o cruzamento, bola para a área, chega no Beto Cobit. O Iradildo do Flamengo. O Iradildo do Flamengo. Passados do segundo tempo. O Iradildo do Camisa 10. E a sua torcida à distância. É semifinal da Davis. Está normal essa posição agora, hein? Túlio entrou na cara do Klemmer, tocou no meio. O gol do Juiz está dando impedimento. Gol mesmo. Gol da equipe do Goiás. O gol do Araújo. O Bandeira veio para o meio. Eu só não entendo por que o Juiz tem que correr para onde foi o lance. Olha, vem a jogada. O Túlio cruza. O Araújo chuta. E o Paulo César Oliveira correu para o lugar onde estava o Araújo. Jogador de 24 anos é baiano. Mas pintou muito bem no time do Curitiba, no Brasileiro do ano passado. E agora na Suminas. Aí a cobrança do Atirson. Gol. Do Flamengo. Atirson cobrando falta os oito minutos com homenagem. Tudo. Festa do Flamengo aqui em Fortaleza. Atirson número seis. Na cobrança de falta. Um a zero Flamengo. E o Atirson fez o amor é lindo. Fazendo um coração que já está pegando. Pegando no contrapé do goleiro Arley. Festa do Atirson. Festa do Flamengo. Um a zero. Aqui em Fortaleza. Luciano Fonseca. Olhou para a área. Vem o cruzamento para o Finazzi. Pênalti. Está marcando o Wilson Sousa. Mendonça um pênalti no Finazzi. Ele dividiu. Disputou a bola com o Fernando. Cartão amarelo para o zagueiro do Flamengo. Está marcada a penalidade máxima. Veja de novo. Cruzamento do Luciano Fonseca. Nesta disputa aí, Wright. De um lado, o Júlio César. E o outro, o Araújo. Vai autorizar o Wilson Sousa. A chance de um empate para o time do Goiás. Autorizado. Partiu para a bola o Araújo. O chute para fora. Tentou a bola colocada. O Araújo mandou para fora. Perdeu a chance de empatar o jogo aqui no Castelão. 22 minutos do primeiro tempo. E aí a festa dos cearenses. Torcedores do Flamengo. De novo. Ele tentou o ângulo superior direito do Júlio César. André Gomes. Na tabela. Recebeu na frente com liberdade. Vem o cruzamento. Armou. Saiu o goleiro. Toque de cabeça. Aligou. Gol! Do Flamengo! Andrezinho foi para completar a jogada. Depois da tabela. O André Gomes saiu livre dentro da área. A bola foi cruzada. O toque do Felipe Melo. E aí o Andrezinho chegou disputando, tocando para o gol. Aos 32 minutos do primeiro tempo, ao segundo gol do Flamengo, Andrezinho. 2 a 0 do Badá. Rembrandt, velocidade e categoria dos meninos está enrolando a defesa do Goiás, que não sabe como quem marcar. Porque o Lietz, ele não é um centroavante fixo, ele desloca e abre espaço. E nisso entra o Hugo. E aí entra um pelotão de gente com material pélico pesado e detona o Goiás. E vai chegando o time do Goiás, a bola na frente. Entrou de frente para o gol! Júlio César, que defesa! Gol 2002. Ataca o Flamengo aqui pela direita, toma o Alessandro. Para cima do Marabá. Andrezinho. Alessandro, devolveu do Andrezinho. Vai chegando o time do Flamengo. Alessandro, gol! Alessandro para o Flamengo. Vibração do banco de reservas. Vibração da torcida. 7 minutos do segundo tempo. Alessandro na tabela. Com o Andrezinho. Joga da carta, bem inteligente do Flamengo. Saiu na cara do gol. 3 a 0, Flamengo. Datá, maravilha! Esse Alessandro é craque. E vai lembrar realmente o Leandro. Uma jogada maravilhosa. Agora, ele dominou, tabelou e deu sutil. Sutil é gol. Sutil é gol. A vibração do Alessandro. Um minuto nós teremos de acréscimo. Vamos até os 46. Foi um primeiro tempo fácil ou difícil de apitar, Arnaldo César Coelho? Foi fácil. Olha o Flamengo chegando, ó. Boa bola enfiada para o Júnior. Para o Júlio. Júnior dominou. Recebeu do Felipe. Fez o cruzamento. Olha o gol do Jean. Olha o gol do Zinho. Gol do Flamengo. Na marca dos 44 minutos. O Jean teve a chance. Veja, dominou. Ficou na cara do goleiro. Mas o Zinho botou na rede. Zinho, camisa 11. O Flamengo abre o placar. Zinho faz o segundo gol dele no campeonato brasileiro. Zinho, camisa 11, Flamengo 1. Mas o Jean realmente perdeu um gol. Ele, o goleiro, a bola quicando na pequena área. Olha. Olha. Se o Zinho não faz esse gol, acho que já não conseguia sair de campo, não. Olha aí de novo o Jean. O Jean no Jean partiu pra fora. Agora, por exemplo, ele encheu o pé e chutou pra fora. Na verdade, a cada ataque desse, é evidente que o time fez o gol. Todo mundo foi lá, deu uma força pra ele. Na hora do gol, ele recebeu um abraço. Agora, o China foi cumprimentar. Mas vai pesando cada vez mais a bola no pé dele. É melhor que o time ter 100 feitos e 80 levados, né? Dá um belo saldo. Porque um feito e nenhum tomado. Aí, o Júlio agora tomando a bola do Alex, que bobeou. Jean. Trabalha a parte. Disparou lá na direita o Felipe. Jean viu, tocou pra ele. Felipe dá o pique, pega a bola. Sai da marcação. Na zaga do Goiás, Felipe consegue trazer. Faz o cruzamento ali, o Wilson. Goooooool, Wilson, do Flamengo! Chegando a marca de 19 minutos. Um bolão do Jean pro Felipe. Ele correu, dominou, tirou o João Paulo, cruzou precisamente pra cabeçada do Wilson. Pro canto direito, bora pro fundo do gol no Goiás! Ibsen! Ibsen, camisa 7! Meio gol do Felipe, né? E o terceiro dele no campeonato. Meio gol do Felipe. Esse é o contra-ataque que sai, né, Leonardo? Ele olhou. Viu onde estava o Ibsen, jogou certinho, certinho na cabeçada do companheiro dele. O passe foi primoroso. Quando não fazem gol, é quanto tempo. Dois anos de frente. Pois é. O Jimba tem feito. O Jimba entrou no time e já meteu 5. É o artilheiro do Flamengo no campeonato. China. Os que estão jogando hoje fazem bastante tempo. Boa jogada do China. Olha o terceiro aí, ó. Zinho. E o gol do Flamengo! Gol! Zinho! Do Flamengo! Trinta minutos passados. Linda jogada do China. Todo mundo comemora com o Zinho, com o China. Olha como ele vai pro fundo. Para, olha. E aí dá pra você ver. Vai sair o gol. Ainda a bola cai no pé experiente do Zinho. Que tem tranquilidade pra esperar o momento certo e só empurra a bola pro fundo do gol do Goiás. Belo lance do China. Zinho! Camisa 11. Mais um segundo dele no jogo. Mais um terceiro dele no campeonato. O ataque do Flamengo marca 3 contra o Goiás. 3 a 0. Bota a velocidade, Fábio. Chega mais uma vez cortando o Júnior pelo time do Flamengo. Posição normal do Jean. É agora, Jean. Essa é a chance, Jean. Dribla, Jean. Sai do goleiro. Sai do goleiro. Gol! É o Jean do Flamengo. Aos 39 do segundo tempo, ele desencanta. Mas, enfim, o seu gol. Depois de mais de 70 dias sem marcar. Recebeu, encarou o Ale. Fazia perdendo o ângulo. Ia perdendo o ângulo. Conseguiu tocar. E a bola vai pro fundo do gol do Goiás. Jean, camisa 9. E sai do campo, saudado pelo torcedor do Flamengo. Mais um segundo dele no campeonato brasileiro. Faz o quarto gol do Flamengo no jogo. Goleada do Flamengo. 4 a 0. Abreu pra fazer a cobrança. Vem o levantamento. Olha o Solso. Toque de cabeça. Gool! Gool! O de Irineu para o Flamengo. Gool! Levanta a torcida rubro-negra. Renato na cobrança de falta. Irineu se antecipou ao Solso. E de cabeça toca de lado, de orelha. No cantinho pra fazer um para o Flamengo. Zero para o Goiás. Irineu. Aos 17 do primeiro tempo. Aí o Renato tentou o levantamento pro Juan. A chance do segundo. De Juan! Gool! Do Flamengo! Juan número 6. Um passe espetacular do Renato Abreu. E a finalização do Juan de primeira. De trivela o passe do Renato. Na medida. Juan só tem que ajeitar o corpo. E bater de primeira na saída do Arley. Pra fazer o primeiro gol dele no campeonato brasileiro. O segundo do Flamengo no jogo. Pra levantar a torcida rubro-negra. Chegou no Souza. Ajeita. Toca no Leonardo Moura. Posição legal. Leonardo Moura. Saiu o ar. Leonardo Moura. Leonardo Moura. Do Flamengo. Leonardo Moura. Leonardo Moura. Número 2. Posição legal do Leonardo Moura. O Bandeira mandou seguir. O goleiro saiu. Ele dá uma olhadinha pro Bandeira pro assistente. Uma Rupson Freitas. Na saída do Arley. Categoria. Pé direito. Balança a rede do Goiás aos 25 minutos. 3 para o Flamengo. 0 para o Goiás. É um lance milimétrico de impedimento. É o primeiro gol do Léo Moura. E hoje os dois anos trabalhando bem. O time jogando com três agueiros. Um gol de cada um dos anos. O Carvalho vai pelo centro. O Pet tentou a arrancada. Tocou. O Elton deixou pro Pet. Ele ficou em condições. A chance bateu o Pet e o Bruno. O Fabrício Carvalho. GOOOOOOOL! Do Goiás! Fabrício Carvalho diminui no Serra Dourada. O Elton faz de conta que não quer nada com o jogo. Segue o Pet. Vai e Bruno faz grande defesa. E no rebote. Fabrício Carvalho faz o primeiro para o Goiás. E aí é um lance. É um lance para separar e usar a escola de árbitros. Porque vai ficar aquela discussão. Metade da sala de aula vai achar que o Irineu ficou com a tensão dividida. Entre o Elton e por isso não marcou direito. E aí é um lance.